Ficar na história da tua memória, faz o teu show galera! Vai tremer o chão, na rimangada, na pressão dessa torrada, sacode o mundo! Vai tremer o chão, fazer soeira, levantar a noite inteira, caprichoso campeão! Eu não quero luz da multidão, meta, aplaude, amor garantido! Vou te dando, como eu te amo, o coração na sua testa é o meu! Vou te rasta, o tempo passa, o meu amor vai sempre ser o seu! Vou te dando, como eu te amo, o coração na sua testa é o meu! Vou te rasta, o tempo passa, o meu amor vai sempre ser o seu! Vou te dar, como eu te amo, o meu amor vai sempre ser o seu!